Brasil e China assinam acordos de 160 bilhões de reais. Os recursos vão para projetos em áreas como infraestrutura, educação e energia. E mais, anunciado estudo para a construção de ferrovia que vai atravessar o continente sul-americano. Veja também autorizadas 176 novas vagas de medicina em universidades federais. E ainda nesta edição. Brasil pesquisa a produção de biocombustível a partir de algas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Brasil e China assinaram hoje acordos que somam cerca de 160 bilhões de reais. Os recursos vão ser destinados a projetos em áreas como infraestrutura, educação e energia. As parcerias foram firmadas durante a visita do primeiro-ministro da China, Li Keqiang. Os acordos assinados entre Brasil e China reúnem propostas de novas obras e projetos, além de ações já em andamento, em áreas como planejamento, energia elétrica, comércio, mineração, infraestrutura e ciência e tecnologia. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, os acordos totalizam 53 bilhões de dólares, ou cerca de 160 bilhões de reais, em investimentos no médio prazo. Ao todo, foram assinados 35 acordos, entre eles, a compra de 40 aviões da Embraer e a aquisição de mais de 20 navios de minério de ferro e outras embarcações de grande porte pela China. A presidenta Dilma Rousseff destacou ainda acordos entre a Petrobras e os bancos chineses de desenvolvimento de indústria e comércio da China e o China Exxon Bank para financiamento de projetos da petrolífera brasileira. O crédito oferecido de 10 bilhões de dólares, além de refletir a confiança que nossa empresa de petróleo possui, em muito contribuirá para o fortalecimento das atividades do pré-sal, onde já contamos com expressiva presença das empresas chinesas. A Caixa Econômica Federal e o Banco Industrial e Comercial da China assinaram um acordo para a criação de um fundo para dar sustentação aos projetos. O Banco Chinês vai disponibilizar cerca de 50 bilhões de dólares, ou cerca de 150 bilhões de reais, por meio de crédito, arranjos de financiamento e fundos de investimento. Também foi anunciada a criação de um fundo bilateral de cooperação produtiva, em que a China vai colocar 20 bilhões de dólares, ou equivalente a 60 bilhões de reais, para investimentos nas áreas de siderurgia, de cimento e material de construção e de vidro. Os anúncios foram feitos durante visita oficial do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil. A visita do primeiro-ministro chinês faz parte de um histórico de encontros de alto nível que tem acontecido entre os dois países ao longo dos últimos 10 anos. Desde 2004, quando foi criada uma comissão de cooperação entre Brasil e China, as relações bilaterais têm se intensificado, e em 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. Desde 2009, a China é também o maior mercado comprador das exportações brasileiras, e em 2012, o país asiático se tornou o principal fornecedor de produtos importados pelo Brasil. Em 2014, o comércio entre os dois países movimentou cerca de 78 bilhões de dólares, com superávit brasileiro de cerca de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Temos de aperfeiçoar nossas relações econômicas, buscando sempre maior harmonia, respeito e benefícios mútuos. Tenho certeza que hoje estamos trilhando este caminho. É para esse objetivo que devem convergir os três compromissos estratégicos que hoje renovamos. Ampliação de investimentos, comércio cada vez mais intenso e aberto e diversificado, e o aprofundamento de parcerias em educação, ciência, tecnologia e inovação. O primeiro-ministro chinês e a presidenta Dilma também participaram do lançamento das obras de linhas de transmissão da usina Belo Monte. O projeto conta com a parceria da China. Eles anunciaram ainda estudos para a construção de uma ferrovia que vai cortar o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Um caminho mais rápido até a China para facilitar e baratear as exportações brasileiras. A ferrovia vai sair de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e percorrerá todo o Brasil até chegar a Cruzeiro do Sul, no Acre. No Peru, vai atravessar a Cordilheira dos Andes até chegar ao Porto do Hilo. Um novo caminho para a Ásia se abrirá para o Brasil, reduzindo distâncias e custos. Um caminho que nos levará diretamente pelo Oceano Pacífico até os portos do Peru e da China. Trata-se da ferrovia transcontinental, que vai cruzar o nosso país no sentido leste-oeste, cortando o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. O primeiro-ministro chinês Li Kengyang e a presidenta Dilma Rousseff também participaram do lançamento da pedra fundamental das obras de linhas de transmissão ultra-alta da usina Belo Monte. A China é parceira na construção deste projeto. As linhas de transmissão vão permitir que a energia produzida em Belo Monte, no Pará, chegue a Minas Gerais para atender a região sudeste, o maior mercado consumidor de energia elétrica do país. A previsão é que os investimentos nesta obra cheguem a 5 bilhões de reais. O circuito vai sair da subestação do Xingu, localizada a 17 quilômetros da usina de Belo Monte, cruzar o Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, chegando até a subestação Estreito, em mais de 2 mil quilômetros de extensão. A previsão é que o sistema fique pronto em janeiro de 2018. Lançamos hoje a pedra fundamental de uma linha de transmissão em ultra-alta tensão, em corrente contínua de 800 mil volts, a ser construída pelo consórcio State Grid chinês, Furnas e Eletronorte brasileiras. Esse consórcio levará energia da usina de Belo Monte, no Pará, até Minas Gerais, percorrendo 2.086 quilômetros. E agora nós vamos ao vivo conversar com a repórter Priscila Machado, que tem mais detalhes do acordo entre o Brasil e a China. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Outra importante medida que foi anunciada hoje é a volta da venda de carne do Brasil para a China. Nove frigoríficos já estão autorizados e até junho esse número deve chegar a 26. Essa venda de carne do Brasil para a China deve representar para o Brasil 520 milhões de dólares anualmente, segundo o Ministério da Agricultura. O fim do embargo, que estava em vigor desde 2012, foi assinado hoje. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a assinatura do protocolo sanitário é um marco para a retomada da venda de carne para o parceiro chinês. Sem dúvida, nosso pujante setor agropecuário tem condições de contribuir muito mais para a segurança alimentar dos chineses. Reiterei ao primeiro-ministro nosso interesse em tornar efetivo e ágil o processo de habilitação de novos estabelecimentos brasileiros produtores de carne bovina, suína e de aves. As áreas de educação, tecnologia e inovação também foram tratadas dentre desses diversos acordos assinados entre Brasil e China, como a parceria já existente com o programa Ciências Sem Fronteiras e um protocolo para pesquisa e produção conjunta do satélite de recursos terrestres China-Brasil. Aline. Priscila Machado, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O Senado aprovou agora há pouco a indicação do advogado Luiz Edson Fachin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. A votação foi secreta. Em abril, a presidenta Dilma Rousseff indicou o advogado e professor da Universidade Federal do Paraná para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. A produção de petróleo e gás natural da Petrobras no Brasil e no exterior em abril foi de 2.785.000 de óleo equivalente por dia, 0,8% a mais do que o volume registrado em março. E também em abril, a Petrobras bateu o recorde de produção própria diária na camada pré-sal das bacias de Santos e Campos, com um volume de 590.000 barris de petróleo por dia. Produzir biocombustível a partir de algas. Esse é o objetivo de uma pesquisa que está sendo realizada aqui no Brasil. Os estudos mostram que o país, especialmente a região nordeste, tem todas as condições necessárias para essa produção. Já são três anos de pesquisa. A alga utilizada no estudo é facilmente encontrada em quase todas as regiões do Brasil. Além disso, tem um alto índice de produtividade. Segundo os pesquisadores da Embrapa, basta um hectare de terra, o que equivale a mais ou menos um campo de futebol, para produzir 30 mil litros de biocombustível por meio dessa alga. Isso é mais do que o dobro que é produzido hoje por meio da cana-de-açúcar. Estudo sem perder a competitividade, não é isso, Bruno? Sim. Nosso objetivo é atingir a competitividade econômica, mas oferecendo uma alternativa mais sustentável do que as que nós temos atualmente. A alga pode ser cultivada em condições que não exijam muitos cuidados. A água, por exemplo, não precisa ser potável. Pode ser doce ou salgada. Basicamente, a alga vai precisar de água e sol para se desenvolver. O Nordeste tem condições climáticas que são favoráveis. Tem um nível de insolação ao longo do ano, constante ao longo do ano, alto. E isso é um dos requisitos para o cultivo de algas. Os pesquisadores da Embrapa estimam que o biocombustível produzido por meio de algas chegue ao mercado dentro de 10 anos. Já estão disponíveis os dados da nova edição da Ouvidoria Setorial em Números. Produzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o material traz as principais solicitações e reclamações registradas pelos consumidores sobre as empresas distribuidoras de energia. De acordo com a agência, no ano passado, foram mais de 121 mil reclamações, um aumento de 38% em relação a 2013. Em média, o consumidor ficou 17 horas e 37 minutos sem energia elétrica. Uma redução de 3,6% em relação a 2013. A publicação pode ser acessada na página da ANEEL. Foram divulgadas hoje as regras para o leilão de concessões de usinas hidrelétricas. O leilão será realizado em setembro deste ano pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Serão licitados seis lotes com concessões de usinas nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Os contratos vão ter o prazo de 30 anos. Facilitar e incentivar a instalação de painéis solares em todo o país. É o que propõe um conjunto de medidas que serão adotadas pelo governo federal para tornar mais simples o processo de geração de energia em casos, em casas e também em prédios comerciais. Dono de um posto de combustíveis em Taguatinga, cidade a cerca de 20 quilômetros de Brasília, Ezio Kozlovski usa a luz do sol para gerar energia elétrica em sua empresa. Ele investiu R$ 70 mil para instalar 40 painéis solares que produzem os 1.250 kW que o estabelecimento consome por mês. A produção permite ao empresário pagar apenas a taxa mínima de R$ 55,00 cobrados pela distribuidora de energia elétrica. A vantagem financeira é uma energia limpa, o meio ambiente vai agradecer e acho que vai ajudar o Brasil. Para ter em casa esse tipo de geração de energia, é necessário conseguir a aprovação do projeto pela companhia elétrica. O processo completo dura em média 60 dias. Matheus de Sorte é dono de uma empresa que instala painéis solares, está otimista com a proposta da ANEL e espera que a isenção do imposto traga mais clientes para a sua empresa. Além de ter um aumento na procura, as pessoas, os consumidores, estão mais cientes de como funciona, eles têm uma ideia melhor de como funciona esse tipo de sistema. O projeto quer estimular a alta geração de energia e o foco são residências com consumo médio de até 200 kWh por mês. O investimento em painéis solares para gerar o que consomem seria de R$ 12 mil e o custo seria recuperado em cinco anos. A ANEL calcula que 700 mil residências podem aderir ao programa até 2024. Entre as medidas propostas pelo governo estão a simplificação nas regras para geração em casas e prédios comerciais, mudança na tributação da energia produzida e fomenta o investimento industrial no setor. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, prevê que o consumidor não pagará o ICMS sobre a energia que ele próprio gerar, mas apenas sobre o excedente que ele consumir da rede de distribuidoras. Quatro estados já aderiram a essa definição da isenção do ICMS, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Goiás. E a nossa expectativa é que os outros estados também vão aderir a essa isenção. Está em estudo por parte do governo federal a questão também da isenção ou da redução da incidência de imposto de importação, que ainda é parte desses equipamentos que são importados. Também a questão do PIS-COFINS, que é outra incidência que hoje existe, mas é exemplo do ICMS que está em estudo a possibilidade de isenção. O governo estuda também uma linha de crédito para a compra de equipamentos. A audiência pública para discutir as novas medidas está aberta até 22 de junho. Mais informações no site que aparece na sua tela. Estão abertas até domingo, dia 24, as inscrições para cursos gratuitos à distância da Agência Nacional de Águas, ANA. Esses cursos foram criados para estimular a conservação e o uso sustentável da água. Serão oferecidas 5 mil vagas em temas, como monitoramento da qualidade da água em rios e reservatórios. Em 2014, a agência capacitou mais de 22 mil pessoas. Para 2015, a expectativa é bater este recorde com mais de 33 mil alunos. As inscrições podem ser feitas pela internet. Mais oportunidades para quem quiser cursar medicina. Foram autorizadas 176 novas vagas para o curso de medicina. Serão 40 para Santa Catarina, 56 para Tocantins e outras 80 vagas para Lagoas. Nós conversamos hoje pela internet com o vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Santa Catarina, Antônio Adrioli. Ele falou sobre as novas vagas autorizadas para a instituição e como o programa contribui para o desenvolvimento da rede pública de saúde na região. São 40 vagas que nós iniciaremos no segundo semestre de 2015. Teremos mais 40 vagas em 2017, mas em primeiro momento iniciaremos então com as 40 vagas. A importância do curso de medicina em Chapecó é decisiva para o desenvolvimento do sistema de saúde pública, tendo em vista que nós seremos o primeiro curso de medicina público do oeste catarinense. 150 homens do exército já estão nas ruas do Recife. Eles ajudam nas ações de controle da dengue na capital pernambucana. A meta é vistoriar 90 mil estabelecimentos em 30 dias. As visitas são intensificadas nos bairros onde há maior número de casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Em Recife foram confirmados este ano 3.618 casos de dengue. A compra de produtos da agricultura familiar pelo programa de aquisição de alimentos deve ficar mais rápida. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Da Horta do Agricultor Familiar, direto para a merenda dessa escola municipal de Cristalina, em Goiás. No cardápio do dia, arroz e carne com a mandioca orgânica adquirida pelo PAA, o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Vem verdura, vem frutas e isso é muito importante para a nossa escola. Temos crianças muito carentes, que precisam de proteínas, que muitas das vezes não tem em casa. Encontra aonde? Aqui na escola. Ela é muito boa. Todo dia tem verdura, legumes. Tem verdura e ela é muito gostosa. Agora, esse processo de entrega para as escolas e outras entidades beneficiadas pelo PAA vai ficar mais simples. Isso porque o próprio agente público responsável pela compra e recebimento dos produtos vai poder classificar os alimentos de origem da agricultura familiar, sem que seja necessária a verificação por um técnico do Ministério da Agricultura. É o que determina um decreto assinado em maio pela presidenta Dilma Rousseff. Os produtos que foram contratados, seja pela escola, seja pela creche, seja pelo presídio ou qualquer outro órgão público ou da rede assistencial, que fez uma lista de produtos, produtos muito variados, eles serão verificados no ato da entrega, segundo o que está na lista de compras. Então, banana, abacaxi, mamão, tomate, serão verificados se esses produtos são os que estão sendo entregues, na quantidade comprada e na qualidade que nós queremos. Só essa cooperativa na cidade goiana de Cristalina envolve mais de 480 agricultores familiares. Para eles, menos burocracia também significa mais rapidez na hora de receber o pagamento pelos produtos vendidos para o programa. Está sendo ótimo, né? Porque a gente sabe que vai receber em dia e poder produzir melhor e mais quantidade. É uma coisa que você pode fazer contas e saber com o que você pode gastar e com o que você vai ganhar. Continua a 13ª Semana Nacional de Museus. Até o dia 24 de maio vão ser realizadas pelo país mais 4.500 ações com espetáculos teatrais e oficinas. Vamos conhecer hoje o primeiro museu em favelas do Rio de Janeiro, o Museu da Maré. Considerado referência internacional para o tema social, ele também participa da Semana de Museus. Em vez de datas, a grande comunidade da Maré no Rio de Janeiro utiliza tempos para contar sua história. Tempo da água para falar sobre as cheias frequentes na área de Manguesal, próxima à Baía de Guanabara, onde começou a ocupação urbana na década de 40 do século passado. Tempo da fé para contar a mistura de crenças das mais de 140 mil pessoas que vivem no complexo, formado por 16 micro-bairros. A proposta inusitada é parte do Museu da Maré, o primeiro museu social do Rio de Janeiro. São museus que nascem em comunidades consideradas de baixa renda, a partir da vontade e do desejo dos próprios moradores. E são museus que trabalham temáticas sociais e que utilizam a memória e o patrimônio dos moradores locais, o patrimônio cultural dos moradores, como instrumentos de transformação. O Museu da Maré foi fundado em 2006 pela iniciativa dos próprios moradores da comunidade que desejavam ter um espaço para contar e mostrar sua história. Aqui, no barraco de Palafitas, que mostra como eram as moradias na época em que a Maré invadia a área, a maioria dos objetos foram doados pelos próprios moradores. O museu conta com cerca de 3.200 itens, entre objetos, fotografias, documentos e vestuários. A viagem ao tempo surpreende as novas gerações. Robert sempre morou na Maré e ficou impressionado com o tanto de coisa que funcionava sem eletricidade. Igual essa balança, aquela balança ali não tem nada de elétrico, não tem fio, nada. Eu posso saber muitas coisas que aconteceram lá atrás, eu não sabia nada disso. Manuela também é moradora e se surpreendeu com as histórias. Eu acho muito legal, muito criativo essas coisas, como a gente nasceu agora, não conheço muito direito na história do nosso lugar onde a gente mora. Mas o Museu da Maré não é só passado. Crianças e adolescentes são público constante em atividades que refletem no presente e futuro da comunidade, como a roda de leitura e a oficina de teatro, que trabalha com o método do teatro do oprimido, criado pelo brasileiro Augusto Boal. A técnica ensina sobre a arte da atuação dentro e fora do palco. A gente nasce, é uma página em branco, né? Aí com o tempo a gente vai sendo moldado, mas todo mundo tem dentro de si vários personagens. Cada jovem ele leva para a sua casa o que ele aprendeu. Aí a gente influencia nossos pais, amigos, colegas, todas as pessoas ao nosso redor. E essas pessoas vão mudando as pessoas que estão ao redor dela e num ciclo vai só aumentando. O Museu da Maré participa todos os anos da Semana Nacional dos Museus, que discute a sustentabilidade nesta edição. Exposições e debates especiais estão na programação. Nós fizemos uma opção já de início, uma política de Estado, portanto é uma lei, de dar uma preferência à voz dessas comunidades que nunca tiveram oportunidade de expressar a sua memória. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!